Entre os decretos assinados ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, está a Política Nacional de Alfabetização com o objetivo de redução do analfabetismo na educação básica, mas que não detalha qual será o método utilizado para isso. Tal também o projeto de lei sobre a educação domiciliar, que ainda precisa tramitar no Congresso. Sobre os rumos da educação no país, nós conversamos pela web com o cientista político Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Seja bem-vindo, Daniel. Olá, olá a todos, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão da educação domiciliar, que é uma histórica agenda de grupos religiosos, mas essa autorização é contrária ao que está na Constituição, que diz que inclusive a educação é responsabilidade do Estado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a educação, esse debate sobre a educação domiciliar hoje. Bom, a questão da educação domiciliar, na realidade, ela é apresentada agora dentro de um recuo. A ministra Damares, e surpreendentemente essa questão, ela não ficou com a educação. Inicialmente ela era do Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos. Passa de novo para a educação e ao invés de tramitar como uma medida provisória, que tudo indica, porque ainda não foi publicada no Diário Oficial a medida, vai tramitar como um projeto de lei produzido, sugerido pelo Poder Executivo. Se for dessa maneira, a chance disso tramitar no Congresso Nacional com sucesso é menor. É claro que o governo, ele articula a base dele agora para algumas pautas que são pautas ultraconservadoras, eu diria até ultrarreacionárias, para poder mobilizar setores que estão descontentes com o governo, especialmente os evangélicos. E educação domiciliar é uma demanda deles, não é à toa que nasce dentro do governo Bolsonaro, a partir da ministra Damares, não do ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Então é preciso observar, a educação à distância, ela é especialmente interessada na educação domiciliar, essa sim é uma força muito grande dentro do Congresso Nacional, porque envolve uma série de empresários, então eu imagino que eles vão fazer com que a educação domiciliar seja aprovada para viabilizar sistemas de educação à distância. E aí se encontra uma alternativa de negócio. Agora Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. A educação domiciliar não esbarra também na questão do isolamento da criança, não é uma idade que tem, que seria interessante a socialização, não é na escola que ela vai aprender seus limites, aprender a ser respeitada, aprender a respeitar. Isso não teria que ter peso também? Perfeito, essa é a questão central. A quem que atende a educação domiciliar? Especialmente atende aos ultra-reacionários que querem frear a possibilidade de socialização nas escolas. A educação domiciliar ao redor do mundo, ela é um movimento que, em primeiro lugar, quer evitar a socialização, como você bem colocou. Em segundo lugar, a educação domiciliar, ela tem o objetivo de evitar a apropriação de cultura, quer dizer, aquele que é o objetivo fundamental da educação. Em terceiro lugar, o livre pensamento. Então, em termos pedagógicos, a educação domiciliar, ela é extremamente danosa. Uma série de movimentos se organizam já para frear essa medida no Congresso Nacional, mas eu quero ressaltar e reiterar que eles não conseguiram, aqui tudo indica, é preciso esperar até segunda-feira, mas aqui tudo indica que eles não conseguiram fazer com que essa medida tramite como medida provisória. Se não for como medida provisória, é muito difícil que isso avance com celeridade, ou seja, vai dar tempo da gente reagir e organizar o nosso trabalho para evitar essa perspectiva. Como funciona o governo Bolsonaro em termos de educação? Educação para o Bolsonaro é estratégia de propaganda. O Escola Sem Partido, por exemplo, que tem tudo a ver com educação domiciliar, o Escola Sem Partido, o que ele quer? Ele quer a escola de um partido único, que é o partido da extrema-direita. A educação é tão tratada como uma propaganda que o primeiro ministro da Educação foi indicado pelo Olavo de Carvalho, que é o ideólogo do Bolsonaro, e o segundo ministro foi autorizado pelo Olavo de Carvalho. É claro que o Weintraub, o Abraham Weintraub, ele nasce como um ministro que não é só do Olavo de Carvalho, até porque o Olavo de Carvalho virou com os militares, Bolsonaro começa a ter clareza de que ele é um maluco, vai dar mais trabalho do que ajudar. Mas a realidade é que o Weintraub é autorizado pelo Olavo de Carvalho, porque se compreende que educação é propaganda. Nesse sentido, a educação domiciliar é um instrumento mais fácil de estimular essa propaganda, até porque quem vai controlar o processo de educação domiciliar, e esse é o aspecto mais grave do projeto de lei, que ainda está circulando informalmente, a partir de um vazamento na Casa Civil, quem vai controlar é o governo federal e não as redes estaduais e municipais, como reza a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Ou seja, o Bolsonaro quer ter controle sobre a maneira como vai se dar a educação domiciliar. Só que também vamos diminuir o monstro. A maior parte das famílias não vão poder ingressar na educação domiciliar. Quem vai ingressar são as famílias que já trabalham numa perspectiva ultra-reacionária. Então ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. O que me preocupa mais é que essa nova composição do MEC, ela é uma composição extremamente privatista. São pessoas que são especializadas em destruição do Estado e a gente precisa ficar atento com isso. O que de fato está em jogo, a questão da educação domiciliar é perigosa, mas o que de fato está em jogo é a ideia da privatização da educação a partir desse novo ministro, que é o Abraão Ventral, que ele quer que se chame Abraão agora. Então vamos nomear ele da maneira como ele prefere ser chamado. Ainda que a gente tenha que fazer o exercício de oposição. Daniel, muito obrigada pela sua análise aqui no Bom Para Todos. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.